Oi! Não esquece de deixar o seu like. Tem gente que ainda não deu o like. Então vamos esperar. Deixa o seu like. Vai logo! Já deixou? Então, bora pro vídeo! Opa! Compre o caderno do Free Fire pra mim. Tá quanto esse caderno? Tá 50 reais. Tá muito caro. Melhor esse aqui. Ah, mãe! Todo ano a senhora compra esse caderno de cachoeira. Mó feio. É uma paisagem linda. E outra, tem mais folha que esse. Ah, mãe! Mas esse é de capa dura. E pra que você quer caderno de capa dura? Isso não serve pra nada. Aliás, serve sim pra eu atacar na sua cabeça. Oi, professora. Tudo bem com a senhora? Tudo? O que você tá fazendo aqui? Desculpa por vir aqui na casa da senhora no domingo. É que hoje é um dia muito importante, né? Como assim? Hoje é o dia que todo mundo devia valorizar muito. Por quê? Porque hoje é o dia dos professores. Ah, é hoje. Verdade. E eu vim trazer um presente pra senhora. Porque a senhora merece por tudo que faz pela gente. Ai, obrigada, Tutu. Não precisava. Precisava sim. Feliz dia dos professores. Eu já vou indo, tá? Ai, tá bom, viu? Obrigada. Ô, professora, aproveitando que eu ainda tô aqui, se assim não for pedir muito, a senhora podia me dar um ponto na média? Porque eu tô precisando. Não é assim, Tutu. Eu não posso fazer isso. Ah, então me devolve o presente. Ah, mãe, eu quero outro irmão. Outro irmão? Eu não quero mais o Tutu. Pode trocar ele por outro. Hum, se eu pudesse, eu que te trocaria. Você é muito chato. Chato é você. Ei, parou vocês dois. Eu que não ia querer ter outro filho. Já basta os dois pra me dar trabalho. Eu queria outro irmão. A mãe nem pode ter mais filho. Por quê? Porque ela já tá velha. Já chega, né? Agora vai lá fazer as coisas que eu pedi. Ah, assim não. Me dá esse pano aqui. É assim que limpa, ó. Senão você vai arranhar o móvel. Ah, eu não acredito. Olha aquele canto ali, ó. Todo sujo ainda. Me dá essa vassoura. Ah, é assim que varre, ó. Ah, eu tô vendo que você não tá lavando isso direito, né? Claro que eu tô. Tá lavando igual sua cara. Larga essa louça. Vai fazer outra coisa. Deixa que eu lavo. Mãe, tô indo pra escola. Como assim? Com essa roupa? É. Por quê? Hoje é a festa junina da escola e você vai assim. Hoje não precisa ir de uniforme, mãe. Pode ir com a roupa que quiser. Ah, mas assim você não vai mesmo. Na minha época, a melhor festa do ano na escola era a festa junina. Eu me produzia toda. Colocava um vestido florido. Ficava linda. Ah, isso foi no tempo da senhora. Você quer dizer o que com isso? Que eu tô velha? Não, mãe. É que hoje em dia ninguém vai mais pra escola vestido com roupa de festa junina. Todo mundo vai com roupa normal. Mas como você não é todo mundo, pode ir vestindo a roupa que eu deixei separado pra você. Tá na cama. Ah, não, mãe. Ah, então você prefere... Ah, bom. Imaginei. No dia de festa junina e com roupa normal pra escola. Quem já se viu? Tô pronto, mãe. Nossa. Você ficou lindo. Irmão, eu queria desejar pra você um feliz dia do irmão. Obrigado. Um feliz dia do irmão pra você também. Ai. Obrigado. Ai, meus amores. Vamos aproveitar esse momento pra vocês refletirem. Vocês são irmãos. Não tem nada que ficar brigando. Verdade, né, mãe? A gente não vai mais brigar. Isso. Não vamos. Eu te amo, irmão. Eu que amo. Eu amo mais. Eu que amo mais. Não. Sou eu que amo. Eu que amo muito, muito, muito mais. Eu amo muito, 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 muito mais. Olha aí, mãe. Eu que amo mais. Fica quieto. Nada a ver. Eu que amo mais. Eu que amo. Sou eu que amo. Ô, mãe. Eu posso fazer algumas perguntas pra senhora do trabalho da escola? Claro, meu amor. O que você quer saber? Na verdade, eu só preciso que a senhora assine aqui. Porque eu já respondi pela senhora. Como assim? Como que você já respondeu por mim? Ah, é umas perguntas falando de trabalho. Aí, como a senhora nunca trabalhou, aí eu já respondi. Claro que eu já trabalhei. A senhora já trabalhou? Claro, né? Eu tinha uma vida antes de vocês nascerem. Ah, eu não sabia. Eu coloquei aqui assim. Minha mãe não trabalha. Ela só arruma a casa. Pois fique sabendo que arrumar a casa é um trabalhão, viu? Mas pensando bem, eu vou trocar isso aqui. Porque quem arruma a casa sou eu. Minha mãe não faz nada. Ah, moleque. Eu não faço nada? Então eu vou fazer agora. Ah, me ajuda. Meu amor, você não tá percebendo nada de diferente, não? Mãe, não me diga que a senhora tá grávida. Lógico que não. Você não tá percebendo? Percebendo o quê? Que a senhora engordou? Claro que não, menino. Você não tá percebendo que eu tô mais magra? Oxe. Não dá pra perceber isso, não. Claro que dá. Olha aqui. Eu tô mais magra. Não sei aonde. A senhora só vive comendo. É cada hora um prato maior que o outro? Ah, moleque. Eu vou te pegar. Alguém me ajuda. Ai, meu amor. O que foi, mãe? Eu tô com muita dor de cabeça. Eu não tô conseguindo nem falar direito. Você pode pegar um remédio pra mim? Posso sim. Aonde tá? Tá na primeira... Ai, ai, ai. Na primeira gaveta do rack da sala. Tá bom, mãe. Não se mexe. Eu vou rapidinho e já volto. Obrigada. Vai, 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 vai. Você já tá jogando, né? E tô ganhando. Sério? Eu sou o próximo. Ah, ganhei de novo. Agora é minha vez. Cega. Ai, que dor. Dor? É? Deu uma dor aqui no braço. Isso me fez lembrar de alguma coisa. Do quê? Ah, não é nada, não. Vamos jogar. Ai, cadê esse menino com esse remédio? Nada a ver. Você tá errado. Eu não tô errado nada. Eu tô certo. Ei? O que tá acontecendo aqui? Ô, mãe. O Tutu me perguntou qual é o nome do médico que cuida do pé. E eu acertei. E ele tá falando que eu errei. Ele errou sim, mãe. E eu errei? Então fala aí qual que é. Eu não sei qual que é. Mas esse que você falou, eu tenho certeza que não é. Claro que é. Qual médico que cuida do pé, meu amor? O médico que cuida do pé é o pediatra. Se você sabe tanto assim, então me fala qual que é o nome do médico que cuida da mão. O médico que cuida da mão é o mão-nicuri. Ah, esse você acertou. Eu sei tudo. Ô, mãe. O que a gente vai comer? Por que você tá coçando essa cabeça? Ah, mãe. Já tem uns dias que tá coçando. É, piolho. Não, mãe. Não é, não. Sua professora me falou que tava tendo um surto de piolho na escola. Então só pode ser piolho. Será? Eu vou resolver isso. Não chega perto de mim não, viu? Eu não quero pegar piolho. Pega aqui, ó. Um pouquinho pra você. Não, para. Olha ele aqui, mãe. Pronto. O que é isso, mãe? Vamos cortar o seu cabelo. Eu não quero cortar o meu cabelo, não. É o único jeito. Liga pra vó. Eu já ouvi ela falando que quando a pessoa tá com piolho, é só passar vinagre no cabelo. Não, vamos cortar que é melhor. Senta aqui, vai. Ah, tá bom. Mas corta pouco, mãe. Eu vou cortar o que for necessário. Eita. Oxe, mãe. Não era com a tesoura? Por que a senhora tá usando a maquininha? Fica quieto, vai. 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 Pronto. Eu acho que já resolvi o problema. Eu acho que resolveu mesmo. Deixa eu ver. Oh, oh, o que é isso, mãe? Cadê meu cabelo? Esse é o jeito mais rápido de acabar com piolho. Não, mãe. Eu quero meu cabelo de volta. Devolve meu cabelo. Cadê meu cabelo? Eu quero meu cabelo de volta. Devolve. Cadê meu cabelo? O que foi? O que tá acontecendo? Eu, eu tive um sonho horrível. Meu cabelo tá aqui. Ufa. Ai, que susto, menino. Você e esses seus sonhos, né? Oh, mãe. Por que que a senhora tá coçando o cabelo? Ah, já tem uns dias que tá coçando. Será que é piolho? Ah. Oh, Bruninho. Você vai pra escola hoje? Eu vou sim, Tutu. A minha mãe tá montando a minha lancheira. Sério? O que que você vai levar de lanche hoje? Hoje eu vou levar salgadinho, bolacha, chocolate, hot dog e também coxinha. Só coisa gostosa, hein? Eu vou perguntar pra minha mãe o que eu vou levar hoje. Tchau. Até daqui a pouco. Ô, mãe. O que que eu vou levar de lanche pra escola hoje? Ah. Meu amor. Hoje você vai levar banana. Bom, então é isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Tutu. Professora, o que que é isso aí na sobrancelha da senhora? O que? Isso aí, preto. Ah, é que eu fiz a sobrancelha hoje. Ela, ela fica assim um pouco porque é sobrancelha de rena. Hoje a senhora fez sobrancelha de rena? Por que que a senhora não fez sobrancelha de gente normal? Tá parecendo uma taturana. O que foi, mãe? O que é isso? Não, mãe. Calma. Essa coisa tá vindo pra cima de mim. Calma, mãe. Ele não vai fazer nada. É, na verdade, vai fazer sim. Mas não contra a senhora. O que é isso? É um robô faz tudo. Robô faz tudo? É, mãe. A senhora vai gostar. Você que trouxe isso pra cá? Pois sim. Como assim? Com que dinheiro você comprou isso? Eu não comprei, não. É que a vizinha da casa aqui de cima jogou fora. Ela falou que não tava mais funcionando. Eu perguntei se podia pegar pra mim. Ela disse que podia. Aí eu peguei. Mas eu tô vendo que tá. Pois é. Eu não entendi também. Eu coloquei ele pra carregar. Aí tá aí agora funcionando. Esse robô é a melhor invenção já inventada. Por quê? Ele vai, aspira e passa pano. Ele faz tudo isso? Agora quando a senhora me pedir pra arrumar a casa, é só eu ligar o robô e ele faz por mim. Mas eu peguei a vassoura pra você. Não precisa mais disso, mãe. Enquanto ele limpa a casa pra mim, eu vou jogar videogame. O que foi isso? Ele parou? Não. Tem o controle dele aqui. Agora eu entendi o porquê da vizinha ter jogado fora. Não. Ele tá funcionando. Vai. Pega. Eu não tenho paciência pra esperar isso funcionar, não. Pega a vassoura e varre a casa. E depois de varrer, eu quero que passe pano também. Eu vou fazer o almoço. Ah, que raiva. Por que que esse robô não funciona? Mãe, eu já tô melhor. Vamos embora? Não. A gente tem que passar no médico. Pra quê? Ele vai passar um remédio pra você ficar bom rápido. Puxa, é só falar com a avó. Ela faz aquele chá ruim lá, a pessoa fica bom logo. É, mas você não toma aqueles chás que sua avó faz. Mas eu vou tomar. Vamos embora. Não. Daqui a pouco o médico chama a gente. Ah, mãe. Ele vai querer me dar injeção. É bom que dê mesmo. Ah, eu quero ir embora. Próximo. Ó, é a gente. Vamos. Oi, doutor. Tudo bem? Eu tô ótimo. E a senhora? Eu tô bem. Então se tá bem, o que que a senhora veio fazer aqui? É que o meu filho que não tá bem. Então a senhora deveria ter trazido ele aqui, né? Mas ele tá aqui. Ele é imaginário? Ai, doutor. Eu pensei que ele tinha entrado comigo. Ele tá com medo, por isso que ele não entrou. Eu vou buscar ele. Vai lá. Pronto, doutor. Ele tá aqui. E aí, garotinho. Tudo beleza? Não tem nada beleza. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Você não tá doente? Não. Eu não tenho nada. Hein? Parou. O que que você tá sentindo? Eu tô sentindo? É vontade de ir embora. Ai, doutor. Ele... Ele tá brincando. Não tô brincando nada. O que que ele tem? Então, doutor. Ele tá sentindo um pouco de... Injeção. Mas eu nem falei o que ele tem. É, só tomar essa injeção aqui e ele vai ficar bom. Tá bom, então, doutor. Obrigada. Vamos lá, tô... Oxi! Cadê ele? Ah! Injeção. Vai, 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 vai. Tutu, o seu amigo Bruninho tá aqui. Oxi, o que que o Bruninho tá fazendo aqui? Ai, senta. Você quer alguma coisa? Quer uma água? Um refrigerante? Não, tia. Obrigado. E aí, Bruninho? E aí, Tutu? Você nem avisou que vinha. É que eu não sabia se eu ia vir. Por isso eu não avisei. Vamos jogar videogame? Não, Tutu. Oxi! Então você veio fazer o que aqui? Eu vim estudar. Estudar? Ai, que orgulho. Você deveria ser igual esse menino. Eu não vejo você pegando um livro sequer pra estudar. Ah, tia. Eu... Eu gosto muito de estudar. Nossa, sua mãe deve ficar muito feliz por isso. Ela fica feliz sim. Que mentira. O Bruninho nem gosta de estudar. Quem não gosta de estudar aqui é você. Ô, Tutu. Eu vim pra gente estudar. Pra gente sair da recuperação. É o quê? Não é nada não, mãe. Como eu e o Tutu ficou de recuperação, eu pensei que seria melhor a gente estudar junto. Ah, eu não acredito que você ficou de recuperação. Eu não fiquei não, mãe. Oxi, Tutu. Você ficou sim. Esqueceu, foi? Bem que eu percebi que você tava estranho se oferecendo pra me ajudar a arrumar a casa. Agora tudo faz sentido. Eu? Eu ia contar pra senhora. Só que não deu tempo. Seu cara de pau. Você acha que ia esconder isso de mim até quando? Eu não ia esconder, não. Ai, eu não tô acreditando que você ficou de recuperação. Mas eu vou recuperar, mãe. Eu vou passar de ano. Vamos lá, Bruninho. Estudar. Espera um pouquinho, Bruninho. Você vai estudar sim. Só que antes a gente vai ter uma conversinha. Agora escuta essa aqui. Como se fosse a mãe cantando pra nós. Canta aí. Você pensa que eu sou empregada. Eu não sou empregada, não. Eu quero essa casa, um brinco. Se não vão levar tapão. Essa é boa. Você pensa que eu sou empregada. Eu não sou empregada, não. Eu quero essa casa, um brinco. Se não vão levar tapão. O que é isso? Mãe, calma. A gente pode explicar. Eu não acredito no que eu tô vendo. Calma, mãe. A gente vai limpar tudo. Eu não acredito que vocês não me chamaram. Me dá isso aqui. É carnaval. Olha só. É pros dois e é pra dividir. Eu não quero briga, entendeu? Tá bom, mãe. Pode deixar. E é pra comer devagar. Porque isso é muito caro. Então come um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. É pra durar a semana toda. Oxe. Então era pra ter comprado mais uns cinco pacotes. Ah, é? Me devolve. Não, mãe. Eu tô brincando. Eu vou tirar um cochilo. Eu não quero ouvir nenhum pio. Eu vou pegar o refrigerante. E a gente vai dividir igual. Tá bom. Então espera eu voltar. Já vou é comendo. Pronto. Já peguei. Você demorou demais. Ah, eu vou te pegar. Ah, mãe. Me ajuda. Oh, meu amor. Não fica assim. Não tem como, mãe. As meninas do Brasil perderam o jogo. Meu amor. Mas pensa pelo lado bom. Se elas ganharem o próximo jogo, elas ainda vão ter outra chance de continuar na Copa. Sério? Então não fica triste, tá? Mamãe vai pegar uma coisa que você gosta muito pra você ficar feliz. O quê? Chocolate. Tá bom, mãe. Obrigada. Eu vou pegar e já volto. Poxa. Elas bem que poderiam ter ganhado. Oi, mãe. Você? Você tá comendo chocolate? Eu até ofereceria. Mas acabou. Meu amor. Oi, mãe. O que é isso? Isso o quê? Por que você tá com esse guarda-chuva aberto dentro de casa? O Tutu que falou pra eu ficar embaixo do guarda-chuva. Como assim? Eu não sei. Eu só sei que eu fiquei porque eu não quero me molhar. Ai, cadê ele? Tá na cozinha. Ai. Tutu, vem aqui. Fecha esse guarda-chuva. Dá azar ficar com o guarda-chuva aberto dentro de casa. Oi, mãe. O que é isso? Você também? Eu também o quê? Você também tá com o guarda-chuva aberto dentro de casa? Claro, né, mãe? O que é isso? Por que esse monte de balde espalhado na casa? Pra parar as goteiras. Como assim? Aí é onde a senhora tá, não tá pingando. Mas ali, ó. Ali. E aqui tá. Como assim? A casa tá com goteira? Eu acho que nem pode mais chamar de goteira, mãe. Tá chovendo mais aqui dentro do que lá fora. Ai, eu não tô acreditando nisso. Mas mãe, pensa pelo lado bom. Mas que lado bom tem isso? A gente vai economizar água. Quando encher os baldes, a gente pode usar água pra tomar banho. Oxe, eu não vou tomar banho com essa água, não. Ah, você eu já sei. Podia ser qualquer água que você não ia tomar banho. Porque você não gosta de tomar banho. É, nada a ver. Olha ele, mãe. Ei, parou vocês dois. Eu tenho que ligar pra alguém agora pra resolver isso. Eita, mãe. Eu acho que tem uma goteira agora, ó. Bem aí, em cima da senhora. Aonde? Use esse balde. Ai, era só o que me faltava. Ai, amiga. Eu acho que ela nem pode ser chamada de mãe. Ai, amiga. Educação tem que ser no diálogo. Porque bater não resolve nada. Não é assim que se educa os filhos. Pois é, menina. Ainda bem que eu nunca precisei bater nos meus filhos. Mentira. A senhora me bate direto. Ele, ele tá brincando. Não tô brincando, não. A senhora me bate sim. Que isso, meu amor. Eu sempre resolvo as coisas no diálogo. A senhora resolve as coisas é na chinela. Cheguei. Ah, chegou mais um pra confirmar o que eu tô falando. O que foi? A mãe tá aqui falando pra tia Edileuza que resolve as coisas no diálogo. No diálogo? Pois é. Isso por um acaso é alguma piada? A senhora sempre bate primeiro e pergunta depois. Nossa, amiga. Como você faz isso? Amiga, eles... Eles tão brincando. Brincando tá a senhora quando fala que resolve as coisas no diálogo. Comigo nunca foi assim. Comigo também não. Nossa, amiga. Eu nunca imaginei que você fazia isso. É que esses meninos me estressam muito. Aí às vezes eu tenho que... Jamais eu pensava isso de você. Eu pensei que você era uma mãe controlada. Mas eu sou. Pelo visto não, né? Eu vou embora. Não, amiga. Fica mais um pouco. Não. Eu já vou. Obrigada pelo cafezinho. Ai, Edileuza. Tchau. Até mais. Tchau. A senhora diz pra gente que não pode mentir e fica aí contando mentira. Quantas vezes eu já falei pra vocês não se intrometer em conversa de adulto? Calma, mãe. Vamos resolver isso no diálogo. No diálogo nada. Eu vou resolver isso é com a chinela. Como que você comprou tudo isso? É que eu achei um dinheiro na rua. Sério? Me dá um salgadinho aí. Eu nem deveria te dar nada. Mas eu vou te dar um. Tá bom. É desse aqui. Obrigada. Qual de vocês mexeu na minha bolsa? Eu não mexi não, mãe. Eu também não mexi não, mãe. O que você tá escondendo aí? É... Não é nada não, mãe. O que é isso? Isso aqui? Isso aqui é salgadinho. Eu sei que é salgadinho. Eu quero saber como que você comprou isso. Ah, mãe. O Tutu achou dinheiro na rua. Ele é muito sortudo, né? É. Eu sou sortudo. Ah, você é sortudo? Me fala onde você achou esse dinheiro agora. Eu... Eu achei na bolsa da senhora. Ah, moleque. Eu vou te pegar. Alguém me ajuda. Gente, olha o que eu achei. Tava aqui na frente da sala. No corredor. O que é isso, Tutu? É o gabarito da prova. Da prova que a professora vai passar agora? É sim. É o gabarito com todas as respostas. Ah, então passa pra cá. Eu também vou querer. Vida também, Tutu. Depois passa pra mim. A gente vai tirar um 10. Cheguei. Ah, você chegou, né? Oi, mãe. Por um acaso, você fez prova hoje? Sim, mãe. E como foi a prova? Ah, foi fácil, como sempre, né? Foi fácil? Uhum. Eu devo ter tirado um 10. Sua professora acabou de me ligar. Ela ligou? Pra quê? Pra falar sobre a prova de hoje. O que é que tem a prova de hoje? O que é que tem é que você tirou zero. Como assim? Como assim, pergunto eu. Como que você tirou zero na prova? Impossível ter tirado zero, mãe. Você não tá estudando mais, não, é? Eu estudo sim, mãe. Pelo visto, não, né? Me explica isso. Mãe, deve estar havendo algum engano. Impossível ter tirado zero nessa prova. Por que que é impossível? Porque eu respondi todas as questões certas. Igual tava no gabarito. Gabarito? Gabarito? Que gabarito? É, que gabarito? Eu não falei gabarito, não. Falou sim. Eu falei cabrito. É, levaram o cabrito hoje lá pra escola. Seu cara de pau, me fala a verdade. É, eu achei o gabarito da prova com todas as respostas. Por isso é impossível ter tirado zero. É o quê? A culpa não é minha se a professora fez o gabarito errado. Ah, moleque, eu vou te pegar. Alguém me ajuda. Já tô pronto, mãe. Nossa, você já acordou? Eu nem dormi ansioso pra gente ir nesse passeio do parque. Ai, você é muito ansioso, viu menino? Que parque é esse, mãe, que a gente vai? É surpresa. Me conta, vai. Não, você só vai saber quando a gente chegar lá. Ah, tá bom. Cadê o tutuzinho? Eu levantei e ele nem tava mais no quarto. Eu tô aqui. O que é isso? Eu já peguei umas coisas pra gente comer lá no parque. Tem salgadinho aí? Tem sim. Opa, vai ser muito legal esse passeio. Você sabe onde é? Eu não sei não. A mãe não contou? Conta pra gente, mãe. Onde é esse parque novo que a senhora vai levar a gente? Ai, vocês vão adorar. É muito longe daqui, porque se for, eu vou pegar mais comida pra gente comer. Não, é aqui pertinho. Irmão, nem precisa se preocupar levando muita coisa, porque lá com certeza tem aqueles carrinhos de lanche. E a mãe com certeza vai comprar pra gente, né? Pode levar o que vocês querem comer pra gente não ficar gastando dinheiro na rua. As comidas desses lugares é tudo caro. Tá bom, aqui já tem coisa suficiente pra gente comer. A gente não vai precisar gastar lá, não. Assim espero. A gente já pode ir, mãe? Mas já. Tá muito cedo ainda. Ah, mãe, assim que é bom. Porque a gente chegando cedo lá, a gente aproveita mais tempo. É, mãe. Vamos agora. Vocês já estão arrumados? Eu já? Eu também já tô. Ai, então eu só vou retocar a maquiagem e a gente já vai. Opa! Pronto, chegamos. Mas já? Eu não sabia que tinha um parque tão perto de casa. Cadê o parque, mãe? O parque tá aqui. Oxe, mãe. Isso aqui é os brinquedos da pracinha. Então, eles pintaram tudo agora. Tá um parque novinho. Podem lá brincar que eu vou ficar sentada no banco ali olhando vocês. Ah, eu pensei que era um parque de verdade. Ai, amiga. Você acredita que o filho dela é aqueles meninos super inteligentes? Acredito sim, amiga. O meu menino também é assim. O seu? Uhum. O meu tira nota 10 em todas. Sério? Tô te falando. Ele é super inteligente. O Tutu ou o Tutuzinho? Os dois. Nossa, os dois? Eu não sabia disso. Oi, tia Edileuza. Oi, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, sim. Ô, mãe. Eu posso ir lá fora jogar bola com os meninos? Pode sim, meu amor. Tá bom. Obrigada. Ei, volta aqui. O que foi, mãe? Eu tô falando aqui pra Edileuza as suas notas da escola. Minhas notas? Uhum. Eu acho que ela não tá acreditando que você tira 10 nas provas. Eu tiro 10? Conta pra ela quanto você tirou na prova de hoje. Ele tá com vergonha. Pode falar, meu amor. Ô, mãe. O que foi, meu amor? É melhor não falar nota não, pra senhora não passar vergonha. Por quê? Que ela passaria vergonha. Ai, que bobeira. Quem é que tem vergonha de um filho que tira nota 10, né? É. De um filho que tira nota 10? Ninguém tem vergonha mesmo, não. Então, mas eu não tirei 10. Eu tirei foi zero. Ai, nossa. Comi demais. Também? Você come mais que a boca, né? Ah, mas dessa vez eu exagerei mesmo, viu? Eu comi muito. Não consigo nem tomar água, se eu quiser. Alguém vai querer sobremesa? Sobremesa? Hum, alguém vai querer? Eu quero. Oxi, você falou agora que não aguentava comer mais nada. Ah, mas pra sobremesa ainda tem um espacinho. Deixa eu ver se o tutuzinho não tá vindo. Eu acho que eu já posso comer em paz. O que é isso? O que é que você tá comendo? Isso é batata? Me dá um pouco. Mas já acabou. Vai, 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 vai. Ah, eu não acredito. O que foi, mãe? Essa cama aí, ó, toda bagunçada. Daqui a pouco eu arrumo. Nada disso. Você vai arrumar agora. Ah, mãe. Eu tô jogando. Não tem espaço nem pra você dormir. Tem sim. Tem um espacinho aqui. Ah, anda logo, vai. Arruma essa cama. Ah, poxa. Eu não vou arrumar nada. Eu vou é fazer isso aqui, ó. Pronto. Agora a cama tá arrumada. Vou tomar um suquinho. Ai, que delícia. Peraí. Se eu tomar tudo, eu vou ter que lavar já. Tive uma ideia. Pronto. Agora eu não vou precisar lavar. Ha, 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 ha.